Fala gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, aqui no meu, no seu, no nosso canal, chegou a hora do Palavra que Sara Esse quadro faz um tempinho que eu não faço, mas eu confesso que eu já estava com saudade dele Porque esse quadro é um quadro que eu me sinto conversando com você dentro da sala da sua casa No seu quarto, aonde você estiver, eu batendo um papo com vocês diretamente Então, eu gosto muito Mas antes de a gente partir para o vídeo, deixa eu pedir para você, você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho, porque o YouTube, ele não manda os vídeos para todos os inscritos, gente Eu ouvia muito YouTube falando isso, eu ouvia muito YouTube dizendo isso Porém, eu pensava que era apenas uma mentira, que era apenas eles falando algo da boca para fora Mas depois que eu comecei a fazer os vídeos, eu comecei a perceber que o YouTube não manda os vídeos para todos os inscritos Então, se você não ativar o sininho, o YouTube vai pensar que você não está interessado em receber as notificações desse canal Então, já se inscreve, mas ativa o sininho, dá like, comenta, compartilha, mostra que você está sempre interessado E aí o YouTube vai te mandar vídeos e a gente vai sempre aprender mais da palavra de Deus Deixa eu falar outra coisa para vocês também Bem, em breve, em breve eu vou fazer um vídeo nesse canal, Matheus Nonato Oficial Respondendo as perguntas dos inscritos, muitos inscritos fazem perguntas para mim E eu vou tirar um vídeo só para responder vocês Só que, as perguntas eu vou ler no meu Instagram Então, você que não me segue no meu Instagram, está aqui o Instagram Underline Matheus Nonato, ok? Você vai ir lá no meu Instagram, fazer uma pergunta no direct Uma, duas, três, quantas você quiser As melhores perguntas eu estarei selecionando E vou estar fazendo um vídeo aqui no canal, tá ok? Então, vai ser um momento muito top, muito bacana, muito legal E um momento de descontração para a gente se divertir um pouco E eu responder as perguntas de vocês e vocês me conhecerem um pouco mais Vamos para a palavra Kisara Gente, essa palavra está adendo no meu coração E eu quero ler com vocês Se você estiver com a Bíblia, aí eu peço que você abra a sua Bíblia Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8 Eu sei as tuas obras Somente aqui Eu sei as tuas obras Gente, essa passagem que a gente acompanhou Ela fala sobre a igreja de Filadélfia Mas por que eu li só essa frase? Eu sei as tuas obras É um momento de uma rápida reflexão E eu creio que nós vamos aprender muito de Deus aqui Por que que eu só li essa frase? Vou explicar para vocês Você já parou para perceber que para todas as igrejas As sete cartas, as sete igrejas da Ásia Deus diz para elas Eu sei as tuas obras Deus disse para a igreja de Sardes Eu sei as tuas obras Tem nomes de que vives, mas está morto Deus disse para a igreja de Laodiceia Eu sei as tuas obras Ou seja, Deus diz Eu sei as tuas obras Mas nem és frio e nem és quente É morno E eu vomito aquilo que é morno da minha boca Deus fala para todas as igrejas Eu sei as tuas obras E com a igreja de Filadélfia não é diferente Deus diz Eu sei as tuas obras Só que sabe o que me chama a atenção aqui? É que para todas as igrejas da Ásia Quando Deus falava Eu sei as tuas obras Vou dar um exemplo só de duas Igreja de Laodiceia e Igreja de Sardes Para essas duas igrejas Quando Deus diz Eu sei as tuas obras Deus faz uma crítica Nem é frio nem é quente É morno Tem nomes de que vive, mas está morto E quando Deus fala Eu sei as tuas obras Para a igreja de Filadélfia Deus diz Eis que diante de ti Ponho uma porta aberta A porta aberta da igreja de Filadélfia Só acontece por causa das obras da igreja de Filadélfia Porque Deus não gosta de trabalhar com quem não faz nada É através das nossas obras que Deus abre a porta Que Deus faz o milagre Que Deus entra com a providência Geralmente existem pessoas dentro da igreja Que correm de profecia Que quando o culto fala sobre revelação Que quando o culto é profético Eles fogem Vão para trás Vão para o último banco da igreja Porque quem está devendo tem medo Às vezes quando a gente está devendo Às vezes a gente tem medo Porque tem um Deus que nos conhece Que sabe de tudo Só que tem um porém A melhor coisa É quando você sabe que está certo Mas está apanhando Está machucando Está sofrendo E aí Deus envia alguém para dizer Eu sei as tuas obras Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Nesse vídeo E eu quero que você venha refletir Eu quero que você venha pensar agora Se Deus diz Eu sei as tuas obras Para você Essa palavra de Deus Eu sei as tuas obras Serve para você Como algo bom Ou como algo ruim Deus dizendo para você Eu sei as tuas obras Isso te conforta Ou te deixa preocupado Essa é a palavra de reflexão Para você hoje Deus sabe as tuas obras Deus conhece você Então Deixa eu te fazer Mais uma vez Essa pergunta Se Deus disser para você hoje Eu sei as tuas obras Isso te assusta Ou te conforta Deus abençoe Eu sei as tuas obras 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 Obrigado.